A ocorrência foi registrada agora pela manhã no supermercado do Paraná. A Polícia Militar já está aqui confeccionando o boletim de ocorrência e o Mandrião estava levando embora alguns prestobarbas para fazer o cavanhaque dele, né? Só que o que chama atenção é que ele foi muito esperto, querendo levar dois de uma vez, mas não funcionou. O Wagner já está aqui no CISF, tenta conversar com ele, está um pouco alterado. Wagner, qual que era a intenção sua de levar esse prestobarbas embora? Não, 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 cara. Prefere ficar no silêncio? Você é usuário de drogas? Não, senhor. Qual que era o intuito seu de roubar? Não, não, não. Você ia vender esses prestobarbas ou não? Você é trabalhador? Não, desempregado. Está desempregado, mas quando tem emprego trabalha? Com certeza. Você trabalha com o quê? Qual que é a sua profissão? Nada, não, senhor. Não faz nada? Trabalha na diária? Trabalho com classificação. Com classificação de quem? Jorge, Branco. Um emprego bom, que tem um bom salário. Agora, o que te levou, cara, a entrar no supermercado e tentar roubar lá esse prestobarbas? É o desemprego? Com certeza. Você disse que não é usuário de drogas. A gente dá para ver que na sua perna, no seu pé, tem um machucado... Pode mostrar aqui, José. No outro pé que ele está escondendo aqui, um machucado muito forte, segundo ele, foi feito graças ao pedal de partida de uma motocicleta. Mas é um machucado muito grande para um pedal de partida, se você não acha? Já foi, já estava inchado. Já estava inchado e bateu de novo. Deu trabalho para a polícia na hora de correr lá do mercado? O Wagner prefere ficar em silêncio, está algemado no SISC. Vamos conversar com o Cabo Lambari para pegar um pouco mais de informações a respeito do jovem Wagner, que acabou sendo detido na manhã desta quarta-feira. Esse indivíduo elemento estava no mercado do Paraná, foi solicitado através de 190, que tinha um rapaz que estava roubando os negros no mercado do Paraná. Chegamos e paramos com ele, o pessoal já tinha segurado ele, tinha roubado dois pestor barba. Aí, após roubar o pestor barba, saíram e o pessoal seguraram ele lá. Inclusive, também, foi o Trump, que era do funcionário lá. Mas não deu tempo. Chegamos no local lá, já estava segurado pela população. Aí, conseguiu até o SISC, vamos fazer o BO dele. E o delegado, o Partido vai correr se deve fazer com ele, se deve fazer o flagrante dele ou não deve fazer. Mas a polícia militar fez o papel dele, prender o flagrante e trazer para o SISC e fazer o BO. Agora, é um risco que ele acabou correndo, sendo pego pela população. Se a população se irrita no caso de ver ele furtando o supermercado ali e querer fazer justiça pelas próprias mãos, é ficar feio para ele, né? Pô, tive isso aí pelo fundo lá. Inclusive, tinha um cabelo descarregando a carne lá, um carne, né? E estava muita gente lá, né? Inclusive, o Mercado Paraná é um mercado grande e tem muitos funcionários, né? Aí, o povo vira furtando, emprestou barba lá e saiu também na bicicleta do funcionário, né? Aí, tudo não deu tempo para ele correr, né? Inclusive, a Petra não ia correr de bicicleta, não deu tempo também. Inclusive, a pessoa amarraram ele lá, fomos lá e, inclusive, o mesmo para o SISC local. O Wagner, ele é conhecido da Polícia Militar ou é a primeira vez que ele é detido? Bom, pelo menos eu não conheço ele. Pelo menos eu sou a primeira vez que prendo ele, né? A não ser que outra coleção da Polícia Militar já fez a prisão dele. Agora, eu, pelo menos, estou prendendo ele hoje.